Oi, pessoal! Como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês o que eu achei do livro Liturgia do Ordinário. E antes de continuar, já sabe, né? Ajuda, amiga, aqui, já deixa o seu like. Quando você faz isso, além de apoiar meu trabalho aqui, você também ajuda a propagar o projeto. E desde já, eu super te agradeço. Aproveita e faz a sua inscrição pra conferir todos os conteúdos aqui do canal. E ativa o sininho pra receber um lembrete, um aviso, assim que eu publicar vídeo novo. Me segue lá no Insta pra conferir toda a nossa programação e conteúdos em tempo real. Já tem uns 10 minutos que eu tô aqui numa luta com esse cabelo que está rebelde e precisa ser domado. Ai, meu Deus! Mas vamos lá! O livro Liturgia do Ordinário é escrito pela autora Tisha Warren e é da editora Thomas Nelson Brasil com a Pilgrim. Eu acho que é assim que fala. Então, é uma parceria aí deles. E o livro, ele é maravilhoso. Dá pra perceber, né? Que a pessoa já marcou um monte. Ele é bem curtinho também. Eu acho que tem em torno de 215 páginas. E eu vou compartilhar agora pra vocês o que eu achei do livro e a minha experiência de leitura. Sobre o livro, eu vou ler rapidinho um trecho da sinopse que diz o seguinte. Cada capítulo nesse livro olha para algo que a autora faz no dia a dia dela, como arrumar a cama, escovar os dentes, perder a chave, até brigar com o marido. Cada detalhe da vida é visto pelas lentes da liturgia. Então, nesse livro, a autora nos convida a olhar para o nosso dia com uma perspectiva diferente. A prestar atenção nas coisas simples que a gente faz, atividades que são até repetitivas. E entender que tudo isso a gente pode glorificar e adorar a Deus com essas atividades. Pra quem não a conhece, a autora Tish Warren, ela é da Igreja Anglicana. Ela é missionária, teóloga. E assim, eu não sei muito sobre a Igreja Anglicana. Mas o que eu sei é que a doutrina deles é mais próxima da Igreja Católica do que a Igreja Evangélica. Existe uma diferença aí. E eu estou destacando isso porque durante a minha leitura, eu observei que a autora expressa muito a sua crença, o que ela acredita. E tá tudo bem, né? É o espaço dela pra poder compartilhar tudo isso. Então, quando ela fala sobre alguns pensamentos, experiência de vida, e traz a sua crença, o que ela acredita, né? Com relação a essas coisas, eu acabei discordando porque eu acho que, enfim, não condiz com o que eu acredito. E eu tô trazendo isso porque é importante a gente estar com a mente aberta pra poder identificar essas coisas no livro, na leitura, de qualquer autor, enfim. Vai ter momentos que a gente não vai concordar, não somos obrigada a concordar com tudo, com 100% do que tá escrito no livro. Mas é importante a gente ter a maturidade pra poder analisar essas coisas e julgar de uma maneira mais ok, né, o conteúdo. E também da gente saber filtrar aquilo que realmente é bom ou não pra nós. Eu vou dar só um exemplo pra vocês entenderem o que eu tô querendo expressar aqui nesse vídeo. Na página 75, foi uma página que eu até destaquei aqui, e por sinal, esse livro foi a minha primeira leitura de janeiro, e eu fiz a leitura junto com outras mulheres do nosso clubinho Singuletes Literárias. Eu tenho um grupo, é um clube, né, de leitura cristã apenas para as mulheres. Se você tem interesse em fazer parte, clica no link aqui abaixo, e aí você vai ser direcionada pro grupo no WhatsApp. E durante as nossas discussões, a gente comentou sobre isso, algumas meninas questionaram, poxa, ela é evangélica, não é evangélica, por conta desses detalhes que eu trouxe. E aqui o exemplo que eu quero falar, na página 75, ela fala, né, um pouquinho sobre algumas coisas que ela fez, ela conta alguns objetivos, e aí ela fala de uma tentativa, o que ela diz. Estágio 5, última tentativa, eu paro e oro. Ok, respire, eu digo a mim mesma que estou sendo ridícula, que estou exagerando, calma, peço rapidamente a Deus por uma restauração de perspectiva. Eu lembro que um amigo católico uma vez me disse para pedir ao Santo Antônio rogar por nós quando perdemos algo. Então, só pra garantir, eu murmuro enquanto confiro a minha gaveta de meias. Ah, Santo Antônio, eu não sei se isso funciona, mas se você pode me ouvir, será que você poderia rogar por mim? E foi uma das coisas que a gente conversou no Clubinho, porque assim, eu estou aqui falando para um público que compartilha, né, da mesma fé, pessoas cristãs, que independente disso, é que realmente está focada na questão da Bíblia, né, o que é que a Bíblia nos traz. Eu acho que, é isso, tipo, não é denominação, mas a gente tem que viver com base no que a Bíblia nos traz. Então, aqui nesse pequeno exemplo, eu só quero demonstrar pra vocês, né, o meu pensamento, e aqui nesse pequeno exemplo, tipo, é algo que eu já não concordo, porque assim, pra mim, Deus, Ele é o único, não existe ninguém, Ele não compartilha a glória dEle com ninguém. Então, Ele precisa ser o único e o centro das nossas vidas. E não tem como um exemplo, eu orar pra Deus e também orar pra um santo, só pra ver se dá certo ou não. Enfim, não estou aqui, pelo amor de Deus, criticando a religião, né, a Igreja Católica ou a Igreja Anglicana, pelo amor de Deus, não estou falando nada sobre isso. Eu só estou apenas trazendo pra vocês uma perspectiva diferente com base no que eu acredito. E eu acho importante trazer isso no momento aqui da resenha, eu achei oportuno falar sobre isso, porque eu quero compartilhar com vocês essa ideia de que a gente vai ler certas coisas que talvez não condiz com o que a gente acredita, e está tudo bem, aqui é escrita da autora, mas eu falo sobre a importância de você ler algo com a mente aberta, aprendendo a filtrar. Existem livros que realmente não dá pra você, né, continuar a leitura, cada um vai saber o seu motivo, mas pra mim tem livros que eu comecei, nossa, isso aqui literalmente não condiz com os princípios que eu acredito, isso está me incomodando, então eu parei a leitura e está tudo bem. Provavelmente pra outras pessoas a leitura funcionou, mas eu acho muito importante você não julgar negativamente por opiniões diferentes, porque todo mundo aqui vai ter, não é necessário todo mundo concordar com tudo, mas você tem a mente aberta pra poder filtrar, então eu quero trazer isso, sabe, pra vocês, nesse livro eu fiz isso, então eu filtrei muitas coisas, eu conversei sobre isso com as meninas do clubinho, então é isso, gente, só mesmo um exemplo, algo da minha experiência de leitura que eu quis compartilhar com vocês. Enfim, espero que eu tenha conseguido me expressar direito aqui, que vocês tenham entendido meu ponto de vista, uma coisa, depois dessa leitura, que eu fiquei até mais em alerta, é de conhecer um pouquinho quem é o autor, a autora, quem é o escritor, enfim, porque basicamente o livro, né, é o que ele acredita, é o que ele pensa, ele está transformando isso em palavras, e está tudo bem, né, cada um, enfim, tem o seu pensamento, e eu acho que é bacana você conhecer um pouquinho mais, até pra você entender o porquê tal pessoa está dizendo certas coisas, porque é com base no que ele acredita, e enfim, só um detalhe. Eu gostei muito da escrita da autora, ela é muito autêntica, eu achei ela até muito corajosa também, porque nesse livro ela vai compartilhar algumas experiências de vida, e ela fala real mesmo, tanto que aqui, logo na sinopse, ela fala sobre alguns exemplos, né, arrumar a cama, escovar o dente, perder a chave, até brigar com o marido. Então ela compartilha coisas do dia a dia dela, de uma maneira tão sincera, tão autêntica, e eu gostei muito disso, dessa parte da escrita, porque o leitor acaba meio que se identificando também, então gera uma conexão. A tarefa mais difícil foi não sair marcando todo o livro, olha isso, gente, marquei bastante, e a autora, ela compartilha mesmo a vida cristã, vida real, os dias de luta, dias de glória, e eu gostei bastante de conferir isso na escrita. Então nesse livro ela vai falar um pouco sobre rotinas, sobre você olhar o seu dia com uma perspectiva diferente, sobre você entender a importância das atividades simples que você faz no dia a dia, como arrumar a cama, escovar o dente, preparar uma comida, tudo isso tem uma importância muito grande para Deus. E a gente pode utilizar as atividades do dia a dia, na nossa casa, do ordinário mesmo, para poder glorificar e adorar o Senhor. Ela fala também sobre a importância de descansar, e como isso influencia na nossa vida espiritual. E falando sobre descanso, eu preciso destacar que o último capítulo, gente, foi o capítulo mais incrível, assim, para mim. Essa leitura realmente chegou num momento maravilhoso, porque eu estou numa fase de mudar alguns hábitos, de criar uma nova rotina, e eu confesso que eu realmente me despertei para olhar para o meu dia de maneira mais simples e valorizar as coisas que eu faço no dia a dia. O último capítulo é o capítulo que se chama Dormindo, ela diz sobre o sábado, descanso e a obra de Deus. Foi muito difícil também não marcar tudo nesse capítulo. Esse capítulo sobre descanso me marcou muito, porque é o que eu sinto que Deus está me chamando para viver nesse momento, aprender a descansar plenamente nele, e descansar durante o meu dia a dia mesmo. Então, eu quero depois trazer um vídeo aqui para vocês, falando sobre rotina, como é que eu estou me adaptando a essa nova rotina, aos novos desafios, e tem duas coisas que eu já comecei a colocar em prática, de sugestões que tem no livro. Uma delas é separar pequenas atividades durante o meu dia na semana, para poder descansar, para poder relaxar, fazer coisas que eu gosto, que me dá prazer. Então, às vezes eu separo 10, 15 minutos, às vezes uma hora, para assistir um filme, uma série, assistir alguma coisa que eu gosto, ou tirar um tempo para ler mesmo. Então, são atividades que eu faço durante o meu dia, e eu já observei grandes benefícios nisso. Eu estou agora separando um dia na... Hum? Eu estou agora separando um dia na semana para poder descansar e ficar off, e fazer coisas mesmo, tipo, desconectar daí da internet, fazer coisas assim simples do dia a dia, coisas diferentes também da minha rotina, e aproveitar e curtir o presente, o aqui e o agora. Eu já sabia que descansar é algo assim, fundamental e importante para a nossa vida cristã. Tanto que Deus, né, o maior exemplo, logo em Gênesis, Ele faz cada dia, né, Ele faz algo na criação, e no último dia Ele descansa. Então, é um dos maiores exemplos que, se Deus descansou, nós como criação, filhos dEle, a gente também precisa seguir o exemplo e descansar. Porém, eu não tinha percebido o quanto isso impacta na nossa vida espiritual, e essa autora, ela traz, assim, algo muito incrível, muito forte, nesse último capítulo, a importância de você descansar, como isso influencia mesmo no mundo espiritual. Então, é algo que eu gostei, e em breve vou compartilhar mais com vocês. Uma coisa que eu amei nesse livro, é que no final de cada capítulo, a autora, ela compartilha algumas perguntas para discussões, então, tem várias perguntinhas, isso é muito bom para quem quer fazer leitura coletiva, ou fazer discipulado, enfim, porque essas perguntas dá meio que um norte, né, para você ter um momento de discussão bem bacana sobre o conteúdo do livro. Então, durante o nosso clubinho, a gente respondeu algumas dessas perguntinhas, e, além das perguntas, ela também coloca algumas sugestões nessa parte aqui, ó. Tem algumas sugestões, né, práticas sugeridas para cada capítulo. Então, cada assunto que ela menciona nos capítulos, ela dá sugestões de algumas práticas. Um exemplo, nesse capítulo aqui, uma das sugestões é ler a história do batismo de Jesus na Bíblia. É um capítulo que ela fala mais sobre batismo. Tem um outro também que ela fala para você desligar o celular, enfim. Aqui, outra sugestão de um outro capítulo, use o seu corpo na adoração, se ajoelhando, cantando ou caminhando. Então, falando sobre a importância do nosso corpo, né, como a gente pode adorar a Deus com o nosso corpo. Ela fala sobre isso no capítulo. E aqui tem uma prática e eu amei, gente, sério, amei mesmo esse livro. Eu já coloquei algumas práticas em prática. Na verdade, é o que era. Eu já coloquei algumas sugestões em prática. É isso. Enfim, e depois eu vou compartilhar mais com vocês. Então, é isso. Esse livro é realmente uma benção. Edificou muito a minha vida. Apesar desse ponto que eu trouxe aí para vocês, né, que para mim não é um ponto negativo, nada assim do tipo. É mais uma questão de você saber filtrar, enfim, o que funciona, o que serve ou não para você, o que você acredita ou não. E está tudo bem, tá, gente? Não estou aqui dizendo que o livro é ruim, não. Pelo contrário, eu super indico esse livro. Eu acredito que tem coisas, assim, fundamentais para transformar mesmo a nossa vida, se a gente permitiu o Espírito Santo fazer isso. E é isso. Recomendo essa leitura. Se você já leu, comenta aqui abaixo, me diz o que você achou, quais foram as suas experiências de leitura, que eu quero muito saber. Vou deixar aqui no card uma playlist com todos os livros que eu já mencionei aqui no canal para quem quiser conferir depois. Que Deus continue te abençoando. Um beijão e até mais. Tchau, 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 tchau Obrigado.